Esse é o Didi Calãozinho 011, porra Ô piranha do Morumbi, vem senta pra mim Ô piranha do Morumbi, vem senta Manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta-manta Manta-manta-manta-manta-manta Manta-manta-manta-manta Desce pra larica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce pra larica 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 Esse é o Didi Calanzin 011, porra Ô piranha do Morumbi, vem sentar pra mim Ô piranha do Morumbi Peseta, metameta Se tá larica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce pra larica 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 KANAL FAK TÔ AM PORRA AL TREN EM BICA Obrigado.